E aí galera do canal Simão Pecuarista, tudo bom com vocês? Hoje, dia 13 de agosto de 2021, iniciar mais um vídeo aqui da feira de porco e ovelhas, aqui de Capoeiras, Pernambuco, tá certo gente? Olha aí pra vocês verem, aqui é o porco, o pessoal pesa na balança né? Olha ali pra vocês verem, a porcada show aí Olha aí pra nós Olha aí ó Olha aí, vamos pra pesquisa de preço aí, R$1.700 Olha aí, R$1.700 Olha aí pessoal, rendendo o cabelo que não fez não Olha aí pessoal, tem muita criação hoje, porém pra falar E aí beleza vaqueiro, na hora, hoje nós cheguei mais tarde aqui na feira Porque geralmente eu sempre chego mais tarde aqui E aí beleza, na hora, cheguei mais tarde aqui na feira aqui pessoal, viu? Mas olha aí, pra vocês verem, vamos fazer a pesquisa de preço aí Olha aí pessoal, não tá? R$580 Tudo bom, meu patrão? Olha aí pessoal, as duas Olha aí pessoal, vamos ver aí Vamos ver aqui Olha, meu patrão, tudo bom? Tudo na paz de Deus Tá pedindo a quanto nessas ovelhinhas aqui? Oi? Tá pedindo a quanto nelas? R$1.300 aqui R$1.300 aqui R$1.300, olha aí pessoal R$1.300 aí, viu? Peso vivo, olha bicho assim, peso vivo assim Você, olha quanto começa que tá girando aí o quilo deles? R$1.300 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 No cabelo assim, né? É Depende do animal, se for o animal mais fraco, cai uma coisinha também, né? É, é, é Vai influenciar, tudo puxa um pouquinho, né? Puxa Olha aí pessoal, pra vocês verem aí Viu? Olha aí pessoal, pra vocês verem aí Tudo bom? Tudo na paz de Deus? Opa Olha aí pessoal E aí meu amoral Como é que você tá aí? Tudo bom? Hoje é a partir de quanto aqui? Isso aqui é a partir de R$150 A partir de R$150 aí, ó Pra vocês verem aí E hoje, como é que tá a feira? Hoje é uma melhoradazinha ou tá meio fraca que nem antes? Tá pior do que eu tava, graças a Deus Eita, aí complica, né? A feira tá fraca, gente Não tá dizendo aqui, tá certo? R$1.900 Olha aí pessoal E aí, valeu amoral Deus abençoe, tudo de bom, viu? Muito obrigado aí por tudo aí Olha aí pessoal E aí, tudo bom? Primeiro, pode tomar aqui, sua inscrição Olha aí pessoal As criações do menino aqui, ó Carneiradazinha aí boa Pra o cabo Dar uma ajeitada, né? Hoje em dia não existe Eu acho assim pessoal Não existe animal fraco não Existe uma pessoa que não sabe Fazer o manejo dos animais Olha aqui a partir de quanto, meu cidadão? 130 A 130 Aquelas ali é sua também não É não, né? Olha, tem umas ali pessoal Mas não é dele não, já Acredito que já foi vendida já ali, viu? Olha aí a qualidade A 130 reais aqui, ó As criações dele Mas boa primeiro aí, ó Aí acaba dando um tratozinho, né? Que isso é Uns animais no meu mano, né? A pessoa Fica apartado, né? Aí eles compram, né? Mas Vai pra frente Aí vai pra frente Olha aqui pessoal Mais uma cabra aqui, uma cabrinha de leite Ela tem um bode não, olha Solteira Ela solteira, né? Olha aí, mas é muito boa aí, ó Olha o seu jeito Tá pedindo a quanto nela? Quanto? Mil reais aí Olha aqui a média aí O ube dessa cabra, pessoal Olha que coisa linda aí, ó Beleza de Deus, viu? Muito ube aqui, a cabra do rapaz Ela tá dando em média quanto de leite? Dois e meio Tá tirando uma ordem assim ou dois? E aí Uma só Uma vez só, né? Olha aí, pessoal E aí, como um bode aí? Muito boa aí Tem muita raça aí A cabra dele Eu acho que Não sei se é porque eu cheguei mais tarde Mas e Essa foi a cabra que eu Que eu achei na feira hoje de leite, vai Vai top aí, ó Espetacular aí Então, gente, vamos continuando aí, né? Olha aqui, pessoal Outras criações aqui Que nem vocês estão vendo aqui É a partir de quanto? Tá aqui, Patência? A partir de 180 reais aí, pessoal Pra vocês verem aí Uma criação grande A partir de 180 reais Olha aí É a serreiro testado, né? Aí Muito obrigado, viu? Deus abençoe, tudo de bom Olha aí, pessoal Tem outras criações aqui, mas Eu acredito que já foi vendido, né? Não sei se vocês podem ver aí Olha aqui, ó As criações bonitas aqui, ó Os burreguinhos, os bodinhos, né? E vim pra feira de criação de animais É gostoso demais É maravilhoso, viu? É muito bom Olha só que carneiro bom aqui, ó Você Que não Não cria Animais nenhum Que é da cidade Que gosta de animais Você vindo pra feira de De animais assim, tipo Uma feira de gado E de criação pequena Espetacular Porque você vê Muitos animais bonitos Eu Deixei os olhos Tem animais mais fraquinhos Mas tem outros que é bem bonitinho É Dá gosto de a gente ver É isso aí, gente Vamos continuando aí Olha que bodão Que bonito aqui, ó Capado Então vamos dando giro por aqui Aí, tudo bom? Primeira Na medida Vamos dando giro por aqui, pessoal Pra gente ir Vendo aí o movimento da feira Aí, como é que tá Aí, ó Tudo bom? Ê, salão, tudo bom? Na paz de Deus Tá pedindo a conta aí Nessa criação aí 480 480 Os dois, ó Aparei, ó 380 380 Talvez Aí, com É uma burreguinha É uma burreguinha Uma burreguinha, né? Uma marrazinha Olha, pessoal Olha vocês aí Ó, velhinha Tá paridinha de nova É, só ver Tem quantas cria Ela A segunda cria A segunda cria É nova ainda, né? É nova A segunda cria Uma satinês aí Boa Olha, pessoal Mais outras criações aqui, ó Pra vocês verem aí As criações dos meninos aqui Viu? Olha aí, ó É a partir de quanto eu tô, Joaquim? É a partir de 150 aí A partir de 150 aí E aí Baixou mais ou tá mais ou menos aqui O porco novo? Você tá mantendo a mesma média? Tá mantendo a mesma média A mesma média direto De preço aí Olha aí Olha uma porcada boa aí, pessoal Tem outras porcadas aí, ó Vou mostrar pra vocês aqui Os porco grana aqui, ó E a rouba de porco mais ou menos tá quanto? 160 160 Baixou, no caso, é uma bacadazinha, né? Olha aí, pessoal Pra vocês verem aí, ó Verem uma caixinha de surpresa Hora vai aumentando Outra hora, baixa, né? E por aí vai Ei, brigadão, viu? Deus abençoe, tudo de bom aí Olha aí, pessoal Pra vocês verem aí, ó Uma outra criação aí Tudo bom, meu cidadão? Como é que você tá? Tudo na paz de Deus E a que tá a partir de... A 130 A 130 real Olha aí, pessoal, aí, ó Muita raça aqui, né? Muita raça, muita raça É Raça primeira O Tietran Bom primeira Olha pra vocês verem aí Como é que tá As criação aí, ó Quer mandar um abraço pra alguém? Quero Pode mandar um abraço aí, viu? Um abraço pra meus amigos De Serra e Talhada Tá com muito tempo Que eu não fui lá Galera de Serra e Talhada, né? É A galera de Serra e Talhada Meus amigos, né? É isso aí Deus abençoe a turma lá De todo canto, né? De todo mundo Pra vocês verem aí Bora, campeão Como é que você tá? Tudo bom? A medida E aí, doutor? Tudo bom, rapaz? Vamos ver aí, pessoal Olha aí, muita raça aqui As crianças dormindo aqui Viu? Viu? Viu já aqui? A partir de quanto aqui? A partir de 160 A partir de 160 130, 160 A partir de 130 Até 160 Aí Pra terminar a virar o vídeo Pra terminar a virar Se fosse o boleto Olha aí, pessoal Pra vocês verem aí Olha o rapaz A gente testada aí Manda um abraço pra turma aí Melhor um abraço pra mim É isso aí, muito bem Valeu Deus abençoe vocês aí A gente só tem a agradecer O carinho da turma aí O pessoal aí Todo mundo tem tido Bastante resultado Pronto Pronto O pessoal tem tido Bastante resultado aí Graças a Deus A través do meu canal Viu? E isso aí é que eu fico feliz Olha a tua inscrição aqui, ó Então, gente Vamos ver E aí, tudo bom? Beleza? Na hora Olha aqui, pessoal Tô inscrição aqui, ó Olha o Não sei se é uma marrão Um poço Uma porca parideira Olha o que eu já ia Tá pedindo a conta, pata? Você não é essa bichona? Tá pedindo a conta, né? Comprou Comprou O próximo pecuarista Viu? E valeu, meu amigão Obrigadão, viu? Então deixa aquele like lá Para o portal do seu canal Viu? Tudo bom? E vamos ver aqui, ó Essa é a mais outra criação Aqui do nosso amigo Mané Bila Pode ter como eu passar o preço Para vocês, não Tá certo que eu não sei Eu não Mas eu acredito Pelo tamanho dele Deve ser na média De 300 mil pra frente Que tem uns Tem uns grandão aqui, vim Não é, não é, não é Toma